Um alimento barato e que você encontra em qualquer lugar, que vai ajudar a reduzir de forma significativa o nível do seu colesterol ruim e também ainda te proteger contra doenças cardiovasculares. Como de praxe nesse vídeo, vamos direto ao ponto. Um estudo pela Food and Drug Administration concluiu que doses de 3 graminhas por dia de beta-glucana, que é uma fibra presente na aveia, uma fibra solúvel, e você precisa de 55 gramas de farelo de aveia e 75 gramas de aveia em flocos, já traz resultado significativo na redução do seu colesterol ruim. Olha que maravilha! Então, essa quantidade de aveia de 55 gramas de farelo e de 75 de flocos de aveia oferece essas 3 gramas que você precisa por dia de beta-glucano, sendo suficiente para a redução de aproximadamente 10% do colesterol ruim e reduzindo em 20% o risco de doenças cardiovasculares. Para quem não tem clareza, vamos aprofundar sobre essa fibra maravilha. A beta-glucana da aveia é a principal fibra solúvel encontrada na aveia e tem efeito comprovado como esse citado de redução do colesterol. Além disso, ainda, o estudo demonstrou que a ingestão dessa mesma porção de aveia reduziu também os triglicerídeos. Eu duvido que você não conheça alguém que precisa dessa informação para reduzir o colesterol, para reduzir os triglicerídeos, então quero que você marque essa pessoa aqui nos comentários e também quero saber de você. Se você tem o hábito de comer aveia, escreva sim nos comentários que eu já vou saber o que você quer dizer. E se você tem dúvidas em relação à aveia em farelo, em flocos e em farinha, tem um vídeo incrível aqui no meu canal que você, só procurando, vai encontrar e tenho certeza que vai ser o melhor vídeo para te esclarecer de uma vez por todas a diferença entre esses tipos de aveia. Não esquece, deixa o seu like, também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação do novo vídeo que é lançado e muito obrigado por você que ficou até o final. Até a próxima, valeu!